A procura da batida perfeita O samba é lá que eu vou A procura da batida perfeita O samba é lá que eu vou O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Não tenho pressa, a velocidade é essa Não há nada nesse mundo com parte que me estressa Porém, há um caso diferente que envolve toda a minha gente Já tem, não se puxa de ninguém Fica do lado do bem, atitude, a do respeito também Eu vou do samba, mexe, te pôo partir Verecer pra gente, fume, eles comam Proteger a raiz, mas que tenha bons frutos Se a gente espera de nada, quem tá junto tá junto Eu tô junto, e junto carrega o meu orgulho Suburbando com o fixo, você é o lugar do mundo A coisa é esconde, eu vou não pagar, cê sabe como é O eu, eu acordo e criou, só no rolê Não vou bater na rosa e se a mocha pousar na sopa Não vou ficar bolado se o povo cagar na roupa Batoré no microfone, cortando o espolo da Domi Madruga se a vaga de pedra, não dá nem pungia na joia Cê me esconde ou nem o outro, meu bonde é muito escroto Proibido gato mole, rato velho é um desigual Não pode me olhar torto, que essa aqui é minha quadrilha Tô com a família, eu peço, eu falei que o diretor Que o n kilpia, no samba, ela tomou Na procura da batida perfeita O samba, ela, na procura da batida perfeita O samba, ela, na tomou Oh O samba, ela, ela tomou Na procura da batida perfeita Segura, sei-se Chama os moleque, chama Chama os moleque, chama Chama os moleque, chama Chama os moleque, chama Chama os moleque, cara E joga as carne na brasa Você chama as chamas, amiga E faz a fecha lá em casa Chama fumaça, iluminação Palco pra fazer Você não esquece do neque Vou ver a garrafa por nação Chama sinuca, serba Erva e fomear maluca Tem uma canela por tela Que sangue é teu drag não Chama com o que? Geraltiquet Namora, mané Só tem maluco num pedaço Nesse carro Maluco tão lançando um pedaço Nesse carro Tô conseguindo, vai no sentido Pra outros tá mais de caro Só quero três minas, mais doce E mais um trago, irmão Me chamo o Sérgio de Papato Chama o D251 E fala pra geral Chama as amigas Chama outras amigas Quero de bom Palco pro pé direito Pra ver se tudo isso é certo E essa Chama o dinheiro Limpo sem esquema Sem treta Cadê o Gê Mas eu nem quero falar nisso Porque isso chama problema Então Só chama que a família Diretoria Não chama que é X9 Porque Chama a polícia Já que é só back Rap servaram as track Pra manter essa chama Chama quem? Chama os moleque E chama o Sérgio de Papato Batou em Valver E fala pra geral Chama as amigas E fala pra geral Chama as amigas E chama o Sérgio de Papato Batou em Valver E fala pra geral Chama as amigas E fala pra geral Falador passa mal Rapaz Falador passa mal O que? Falador passa mal Sei, 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 sei Essa é guerra é a revolução Essa é por cá, meu irmão Essa é por speed fix Por skate E por chorão Tamo junto, porra Você pode Nossa Mara, que sonsé